Eu queria começar essa aula aguçando a tua imaginação. Eu queria que você imaginasse agora um cabrito, ele nascendo em um sítio, lá no interior do Pará, lá no interior do Marajó. Esse cabrito, ele nasceu e, mal você sabe, mas esse cabrito, ele ia mudar a vida de um menino chamado Kennedy. O Kennedy, ele recebeu esse cabrito de presente e logo ficou muito empolgado e deu o nome pra esse cabrito de Bidu. O Bidu, cara, aconteceu uma coisa muito mágica entre o Kennedy e o Bidu. Eles ficaram muito parceiros, o Kennedy não desgrudava mais do Bidu e o Kennedy começou a querer aprender mais sobre o Bidu. Tanto é que o Kennedy começou a pesquisar sobre a alimentação do Bidu. O Kennedy começou a perceber e percebeu que o Bidu, ele não comia a mesma coisa, exemplo, que os outros animais. Ele não comia a mesma coisa que uma ovelha, por exemplo. E ele sabia que a mãe do Bidu era uma cabra. Ele começou a pesquisar também qual era o tempo de gestação de uma cabra, exemplo, de 7 a 8 meses. Qual o tempo que o Bidu poderia viver, quem sabe de 15 a 18 anos. E o que o Kennedy estava estudando? O Kennedy estava estudando o nicho ecológico do Bidu. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Keket explica. Antes de começar essa videoaula, eu queria mostrar a minha plataforma bem rapidinho aqui pra vocês, tá, galera? Aqui você pode escolher o curso que você deseja fazer, você pode assistir as nossas videoaulas, tem simulados, as aulas assistidas. Dá um exemplo de uma aula que estão organizadas em playlists, bem completas, bem direcionadas ao foco que você quer estudar. Bora dar um exemplo aqui. Bora pegar aqui características gerais dos seres vivos. Você pode ver aqui o vídeo, pode baixar uma postila, um simulado. Tem aula com mapa mental. Você pode exercitar, fazer muita coisa aqui dentro da plataforma. Agora você sabe qual é o grande diferencial da plataforma, galera? É o nosso banco de questões completos. Mais de 15 mil questões de biologia, todas comentadas aqui. Cara, você pode escolher a universidade que você quiser. Bora colocar aqui 2022. Se você quer fazer, sei lá, bora colocar aqui o Enem. Você pode ver o que caiu. Ah, em 2022, o que será que caiu no Enem? Opa, a gente tem um gráfico. Você pode filtrar a universidade que você quiser pra montar a sua estratégia e pra saber o que mais cai. Kennedy, eu tô vendo um determinado assunto na escola e eu já quero treinar pra minha universidade. Olha, chega aqui e você pode escolher ainda o assunto. Você pode filtrar e montar a sua lista de exercícios. Eu vou deixar o link do Bioexplica aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Boa aula pra você. Deixa que a gente explica. Fala gigante! Tudo bem com vocês, galera? Hoje a gente vai começar a nossa aula de ecologia. A gente vai começar a falar de hábita e nicho ecológico. Deixa eu sair da frente logo para você bater aquele velho print maroto, tá? Então para o vídeo, pode colocar. E, cara, logo faz exercício aqui na plataforma do Bioexplica, tá? Você que tá na plataforma já clica aqui embaixo. Já coloca pra fazer simulado logo depois que é um assunto muito importante, tá? Como é que funciona? Eu falei do Bidu. Se a gente começa a estudar o Bidu, que é o cabrito, que ele existiu, dá uma olhada na imagem aí na tela, galera. O Bidu, ele realmente existiu. Então eu tô contando uma parte da minha vida, não tinha compartilhado. O Bidu foi um cabrito que eu ganhei na infância. Isso foi lá no sítio do meu avô. Lá no interior do Marajó, onde eu nasci. Eu sou paraense, tá? Pra quem não sabe. E eu convivei com ele, convivi com ele um tempo. Eu sempre gosto de colocar nome em alguns animais, em plantas. Por exemplo, eu tenho um cacto, que é outro momento que a gente pode falar chamado de Billy. Todos os cactos que eu tenho, eu chamo de Billy. Mas eu tenho aí o Bidu. O Bidu, segundo a minha família, quando eu era pequeno, não me lembro muito bem. Ele morreu por uma picada de uma cobra, tá? Mas tudo bem. Ele vai ficar aí na história. É uma lembrança boa que eu tenho dele. Nasci meio que no sítio e tudo mais. É uma lembrança. Ele vai ficar nesse vídeo aí pra história. Isso é pra compartilhar um pouquinho. Eu gosto de compartilhar. Eu gosto de me sentir que eu sou o professor de vocês, tá? E, galera, olha que interessante. Em prova, quando a gente fala muito do ambiente onde uma espécie ela vive, a gente tá falando do habitat dela. Habita o habitat. Quando a gente fala muito como ela vive naquele ambiente, exemplo, o tipo de alimentação, o tipo de reprodução, que eu falei, né? A cabra pode ter um tipo de reprodução. Quanto tempo ela vive? A gente tá falando do nicho ecológico dela. Isso aqui pode cair de duas maneiras. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pode cair em provas mais específicas, ou prova que pede um pouquinho de coreba, onde você tem que saber o que tá escrito, tá? Aqui. Por que o que tá escrito aqui? Porque isso aqui eu tirei de provas de vestibulares. Eu tenho todo o trabalho, pra quem me assiste sabe, que eu tenho o trabalho de pesquisar vestibular por vestibular, preparando pro Enem, preparando pra Fulvest, Unicamp, vários alunos que passaram em vestibulares concorridos e altamente específicos. E eu pesquiso muito, tá, galera? Retirando de trecho de vestibular e pesquisando em muito livro. Olha, o que seria o habitat? É o tipo de ambiente habitado por uma espécie que permite a sua sobrevivência. Exemplo, qual é o tipo de ambiente habitado pela cabra, pelo cabrito? Se for selvagem, montanhas. Se for, claro, hoje tem a cabra doméstica, que era o meu caso, tinha lá o cabrito doméstico. Era o que a gente chama de chiqueira, um local onde eles criam, geralmente, as cabras. Mas, exemplo, uma cabra e uma ovelha, tá, galera? Elas têm algumas diferenças. Essa ovelha é um pouco medrosa. Geralmente, a cabra... Não tô dizendo que não vai existir uma ovelha aventureira. Mas, geralmente, a cabra, ela é mais aventureira. Então, a cabra, o bode, eles saem. Geralmente, eles vivem em montanhas, né? Eles têm uma alimentação que eles... Eles são meio chatinhos. Eles podem se alimentar mais de fibra, né? Enquanto que as ovelhas não. Então, esse tipo de alimentação diferente já mostra que tem um nicho ecológico diferente. Mas, cuidado. Se, em prova, ele começa a falar muito do local... Exemplo, eu poderia contextualizar. Colocar um exercício aqui para vocês. O Bidu, eu começo lá, nasceu no sítio do Kennedy. E esse Bidu, ele vive na montanha. Lá, montanha e no sítio do Kennedy. Na montanha, tem uma grama. O sítio do avô do Kennedy possui pasto, possui flores. Ou seja, ele começa a contextualizar, começa a falar muito do local onde o Bidu ele vive. Se ele está falando muito do local, ele está falando do habitat, tá? Porém, se ele falar do local e meter no meio como o Bidu vive no local, a gente fala de nicho ecológico. O nicho ecológico, ele é mais amplo, tá, galera? O nicho ecológico, você pode falar do habitat no meio. Mas se você falar macete, se você geralmente falar de reprodução, reprodução e alimentação em prova, como a espécie se reproduz. Ela colocou tantos ovos, ela teve tantos filhotes e falou como ela se alimenta. Ela é herbívora, ela é carnívora. Está falando do nicho ecológico. O nicho ecológico é mais amplo. Tem gente que diz que o habitat é o local onde vive a espécie. Então, se fala muito do local. E tem gente que fala que o nicho ecológico é como se fosse a profissão. Os ecólogos do ensino superior, não gosto desse termo, tá, galera? Porque o nicho ecológico, ele vai muito além da profissão da espécie. Exemplo, é como ela interage com o meio. Olha o que eu coloquei aqui pra vocês. Isso aqui é o bidu. Imagina, se eu falo que o bidu, ele vive em determinado local também. E ele tem predadores. Ele tem um modo de reprodução. Eu falo da competição que ele pode ter com uma ovelha. O alimento e água que ele vai comer, a temperatura e umidade específica de uma espécie. Eu posso falar de uma planta que vive numa temperatura e uma umidade específica. O tipo de reprodução, coloquei a reprodução duas vezes, mas tudo bem. Se ele falar de coisas mais amplas, a gente tá falando do nicho ecológico. E tem alguns termos aqui que eu tirei. Alguns conteúdos aqui, alguns trechos, na verdade, de questões vestibular. Eu já vi cair em vestibular, nicho ecológico. Compreenda, é bem mais complexo que isso que eu vou te mostrar. E tem muitos conceitos, mas eu vou te mostrar o que eu mais vi em prova. Primeiro, é o modo de vida único, o papel biológico que uma espécie desempenha no meio. Traduz isso aqui pra mim, Kennedy. O modo de vida único, a gente diz que é porque cada espécie é única. Cada espécie é particular. Nenhuma espécie é igual a outra espécie. Exemplo, o cabrito, eu posso... Até dentro de um gênero, tá, galera? Tem as diferenças... Ao invés de um cabrito, ele pode... Um cachorro, bora pensar um cachorro na tua vida. Ele pode ter uma personalidade, e outro cachorro pode ter outra personalidade. Exemplo, eu tenho um shih tzu. O shih tzu, eu já vi shih tzu bravo. E o mesmo shih tzu, eu já vi shih tzu, ah, tudo carinhoso e tudo mais. Então, cara, ele tem personalidade diferente, ele tem um modo de vida diferente. E o que é o papel biológico? É o papel que ela desempenha no meio. É como se fosse a profissão dela. Mas vai além disso, tá, galera? É o que ela desempenha no meio. Outra coisa. Tem alguns conceitos também que eles falam assim. Que o nicho ecológico é o conjunto de recursos e condições, já vou te explicar, em que o indivíduo vive, se reproduz e permite sua sobrevivência, ou seja, que ele tolera. Como assim o conjunto de recursos e condições? A gente chama para recursos, com toda a calma do mundo, aquilo que pode acabar. Então é um conjunto de recursos como alimento e água. Pode acabar. Alimento e água. E a gente chama de condições, fatores abióticos geralmente não acabam, como temperatura, pH, umidade. Então isso aqui diz mais em relação ao conjunto das condições e dos recursos que o indivíduo consegue se reproduzir e consegue viver, tá, galera? Como é que ele consegue viver no ambiente dele? É bem mais complexo, né? Niche ecológico. E ainda tem mais uma viagem ainda. Geralmente a galera só mostra esse primeiro trecho aqui, tá? Porque é mais fácil. Eu estou te mostrando esse aqui, tá? De novo. O que são recursos? Para quem quiser anotar. Recursos geralmente são elementos que tem no meio que eles acabam. Como alimento, como água. Esses seriam recursos, tá? E quem seriam as condições? Seriam os fatores abióticos. Os fatores abióticos como temperatura, umidade, o calor, o pH. Então como é que um indivíduo consegue viver com esses recursos e condições, se reproduzir, que permite essa sobrevivência? Isso é um nicho ecológico. Outra viagem. Tem alguns autores que dizem que a gente não consegue viver todo o nicho ecológico. Já caiu até numa prova uma vez. Olha a viagem, uma questão. Que ele mostrava lá um gráfico, ele falava assim. Ele mostrava lá a montanha e tudo mais. O que está subjetivo no gráfico? Subjetivo. Vai ser o nicho ecológico. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver tudo aqui. A gente diz que o nicho ecológico é muita coisa. Por isso que tem gente que fala que ele é um espaço imaginário. Que viagem, Kennedy. É, mas é um espaço imaginário. E além de ser imaginário, é multidimensional. Tem várias dimensões. Alimento, predador, parasita. Eu vi numa questão falar que era um espaço imaginário unidimensional. Não. É multidimensional. Outra coisa. Quando você vai ver lá na matemática, vocês que são safos em matemática, a gente diz que pode ter padrões, né? 2D, 3D já vira volume, né? A gente diz que como aqui, se eu fosse montar lá, cara, um gráfico na matemática, seria muitos volumes. Seria o que a gente chama de hipervolume. Então, se quer ir em prova, a gente vai dizer que é um espaço com várias dimensões. Olha que viagem. 4D, 5D, 6D. E essa dimensão é o que a gente chama de hipervolume. É claro que eu vou deixar exercício para a gente já ver e depois logo resolver exercício, tá? Isso aqui você já resolve muita coisa em prova. Vou deixar questões do Enem também para vocês. Mas eu queria ver um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais que dá para te resolver uma prova um pouquinho mais bem elaborada, como da FUVEST, Unicamp, e vai ser no próximo quadro. Agora vamos ver outra parte que é uma parte que não é tão simples, porque eu vou te mostrar gráfico aqui, tá, galera? E é uma parte que já caiu no vestibular, não estou mostrando à toa. Já caiu no vestibular específico, já caiu a parte conceitual do Enem. Só que eu não quero mostrar só a parte conceitual, tem prova que caiu a parte conceitual e já teve prova que caiu o gráfico. Eu sei que é mais fácil eu não mostrar gráfico para vocês e ecologia é só mostrar a parte conceitual. Tem uma parte de gráfico que é só a parte dinâmica de população, só mostra lá a parte de gráfico. Mas tem muitos vestibulares que eles trabalham com tabela, com gráfico, aí você chega a tabela e gráfico e você não acerta. Então ecologia, quando ela está num mundo só do texto, ah, eu assisto texto, faço exercício, é de boa. Quando cai gráfico, é isso que pega para o aluno, o aluno não sabe, porque ele não treina. E meu papel aqui é te treinar. Meu objetivo não é só mostrar o básico, mas sempre ir além. Deixa eu sair da frente, bate aquele velho print e deixa eu te ensinar com toda a calma do mundo. Presta atenção. Se não entender, só voltar ao vídeo, tá? Tem uma parada que a gente diz que toda espécie ela possui, que é o que a gente chama de limite de tolerância. O que é o limite de tolerância? Se bora ler aqui, a gente diz que é a faixa de tolerância que um organismo está adaptado ou tolera. Como assim a faixa de tolerância que o indivíduo está adaptado ou tolera, Kennedy? Bora dar um exemplo bidu para facilitar, lá o cabrito? Vamos imaginar que o bidu, temperatura, estou chutando, vou chutar. Vamos dizer que o bidu, para ele sobreviver, para ele se adaptar ou tolerar, ele consegue sobreviver numa temperatura que vai de 10 graus, pode imaginar, não estou dizendo que é só 10 graus, ele pode, ah, não tem conhecimento que o cabrito que vê menos que 10 graus. Então, um exemplo aqui, tá? 10 graus e 40 graus. 40 graus lá no sítio do meu avô, lá no Pará da Ava, tá? Então, vamos dizer que essa é a faixa para ele sobreviver. É a faixa que a gente chama de, olha, faixa de tolerância. Porém, ele tem uma preferência. Galera, até a gente. A gente, muito quente, 40 graus, Deus me livre. Muito frio, também não. A gente tem o que a gente chama de preferência, que está aqui no meio. Um nicho preferencial. Vamos imaginar que o Bidu, ele gostava de uma temperatura em torno de 20 graus, 25 graus, era a preferência dele. Bora lá para o alimento. Tá, deu um exemplo de temperatura. Alimento. O Bidu, sei lá, ele gostava, o Kennedy estudou o Bidu, e ele percebeu que ele comia folhas de tamanho entre 5 centímetros, olha a viagem, tamanho da folha, e 20 centímetros. só que esse era o limite de alimentação dele. Só que o Bidu, ele não tinha preferência de folhas de 5 e 20 centímetros. A preferência dele era aqui, em torno de 10 centímetros. Então, isso aqui é o que a gente chama de nicho preferencial. E quando você está no seu nicho preferencial, que você prefere, você tem aqui o que a gente chama de desempenho ótimo, tem a faixa ótima. O que a gente chama, é o desempenho biológico da espécie, é claro. É aquele desempenho que você está melhor. Bora viajar para o estudo? Bora colocar aqui uma temperatura? Vamos imaginar que eu tenho um estudante, olha, que o limite de tolerância, a faixa de tolerância do estudo dele é entre 10 graus e 40 graus. Você que está do outro lado pode morar num local mais frio ou num local mais quente. Cara, estudar em 10 graus sem estar protegido, vai te estressar. Tem um estresse aqui. Estudar com 40 graus, vai te estressar. Você tem uma preferência de uma temperatura em torno de 20 graus. Bora dizer assim, 20 graus, 22, cada um tem a preferência, cada um tem um nicho ecológico. A gente demorou nisso, mas o objetivo é entender. Já caiu em prova a diferença de nicho fundamental e efetivo. O que é isso, Kennedy? Eu vou te mostrar também gráfico, como eu falei, não só o conceito. O nicho fundamental, a gente diz que é um tipo de nicho onde não tem inimigo natural. É o mundo ideal, é o mundo imaginário. Não existe, tá? É onde a gente vai dizer que a espécie, ela não tem um predador, ela não tem um competidor, ela não tem parasita. Então, nicho fundamental é ser inimigo natural. Quem é o mundo real? O mundo real é com o inimigo natural, com o predador, com o parasita, tendo interação. A gente chama para isso de nicho efetivo ou nicho realizado. De novo, nicho fundamental é quando não tem, tá o nome, é o fundamento, né? É só para a gente estudar, tá? A gente estuda uma espécie considerando que ela não tem nenhum inimigo natural, enquanto que o nicho efetivo ou realizado é com o inimigo natural. Quando a gente vai analisar, exemplo, um cabrito e uma ovelha, dá o nome de uma ovelha aí para mim, aleatório, tá? É que o cabrito seria o bidu, o ovelha seria dole, sei lá, mole, sei lá. Vamos dizer que o cabrito, ele tem a temperatura ideal dele, a faixa de tolerância, a ovelha pode ser diferente, a faixa de tolerância. Vou dar um exemplo aqui aleatório, galera. Qual é a temperatura média do nosso corpo, do nosso corpo, dos seres humanos? 36,5. Qual é a temperatura média de um cachorro, por exemplo? É 38. 38 para a gente é febre, para um cachorro é a temperatura média. Então cada um pode ter a sua média, o seu desempenho ótimo, tá? Então o cabrito, ele pode ter uma variação de alimentação, a ovelha também uma variação, e cada um está no seu quadrado. O problema é quando junta os dois. E quando junta os dois, pode rolar a competição. Só que cuidado com uma coisa que a gente está atualizando agora. Antigamente a gente dizia que tinha competição entre dois seres quando eles possuíam o mesmo nicho ecológico, ou nicho ecológico igual. Hoje não existe mais isso, tá, galera? A gente diz hoje, em prova, cuidado, pode ganhar em prova, nenhum ser possui o nicho igual ao outro. Nenhum ser. Sempre vai ser um nicho diferente, tá? Sempre vai ser particular, o nicho ele é particular, é um modo de vida único, lembra que eu falei? Modo de vida único, ele é particular. No máximo que ele pode ter é um nicho semelhante. E não é todo um nicho, é um pedaço só. Como assim, Kennedy, viagem? Olha pra cá, que caiu o conceito no Enem, mas eu vou te mostrar gráfico. Eu vou pegar, vou colocar aqui o cabrito pra cá, que vai ser esse aqui, laranja, ele tem a faixa de tolerância, e eu vou pegar, vou pegar a ovelha pra cá, que também tem a faixa de tolerância. Bora pensar em alimentação? Vamos dizer que o cabrito, o bidu, ele comia aqui um alimento que é de 5 centímetros, olha aqui, a viagem, ah, eu falei a 20 centímetros, né? 5 centímetros e 20 centímetros. Vamos dizer que a ovelha, ela já come de maneira diferente, isso aqui é só chutando, tá, galera? de 15 centímetros, sei lá, 15 centímetros a 40 centímetros, ela come. Concorda comigo que vai ter regiões onde eles não vão competir, e vai ter regiões onde ele vai competir. Então não é todo o nicho, é uma parte do nicho. E a região que ele vai competir, se cair em prova, é essa região onde ele se, onde o gráfico se sobrepõe. É por isso que quando caiu no Enem, é a sobreposição de nicho. Vamos dizer que o Bidu, ele gostava de comer numa região aqui, ele comia de vez em quando 20 centímetros, 15 centímetros, e a ovelha também comia nessa região aqui. Só que nessa região rola competição. Se rola competição, entre eles, tem uma sobreposição de nicho. Aí o que vai acontecer? A gente diz que essa faixa ótima, ela diminui. Porque a preferência dos animais é não competir. Então o Bidu que comia um tipo de folha, também, ele vai parar de comer. Então olha o que vai acontecer. A faixa ótima dele está grande, quando a gente junta os dois, a faixa ótima dele vai diminuir. Então ele já começa a comer outro tipo de folha por causa da competição. Aqui em prova vai dizer o quê? Que é a diminuição da faixa ótima por causa da competição. E bem aqui no meio, existe o que a gente chama de sobreposição de nicho ecológico rolando uma competição. Espero que você tenha gostado, não esquece de fazer exercício e eu aguardo vocês numa próxima aula. Beijão pra vocês. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo. Não esquece também de pegar esse link e mandá-la no grupo da escola. Galera, se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada pra você estudar, basta entrar no Bill Explica. Aguardo você na próxima aula. Beijão pra você. Tchau, tchau.